Oi gente, olha só, o vídeo de hoje, de agora, desse momento, é sobre concurso público federal na área de universidade. Olha que interessante, a gente sempre fica muito preocupado, muito focado no nosso umbigo e não percebe que as coisas estão acontecendo, que os concursos estão em movimento apesar dos pesares. Beleza? Então fique aí até o final, você vai gostar com certeza. Se você não me conhece, sou Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, sou professor de direito público eu ajudo os alunos a estudar de uma maneira mais efetiva há mais ou menos 15 anos como coach sou advogado há 30, sou professor de direito público, especificamente direito público sou autor de algumas obras, de alguns escritos. Tenho cursos de como você estudar com mais segurança tudo aqui embaixo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tem o livros a R$ 9,90. Olha só. Dê like aí, comente e siga-me aí que eu vou gostar muito de saber que você está por aqui. Olha só. Olha que bacana. Como eu disse na abertura do vídeo, a gente fica muito preocupado com o nosso umbigo com os nossos dramas, com os nossos problemas ou uma hora é o concurso do IBGE que deu certo, mas o outro não deu certo Polícia Federal, lá, complicado, que chegou ao Supremo PRF também, que está bem judicializado, um concurso que está judicializado nesse momento enfim, uma série de coisas e não percebe os concursos que vão acontecendo por aí aliás, concursos... eu até gravei um vídeo desse, vou deixar aqui no cartão, aqui em cima sobre concursos municipais, que muita gente tem preconceito e não precisa ter preconceito concursos municipais são muito bacanas, são excelentes mas o vídeo de agora eu quero te alertar porque a nossa Universidade Federal do Mato Grosso o F.M.T. retificou o edital do concurso e terá as inscrições reabertas para 107 vagas de nível, olha só, fundamental, nível médio e nível superior então, isso aqui é muito importante para você que mora lá aí nas imediações, né e que tem interesse em ser servidor público federal volto a dizer, são 107 vagas em nível fundamental, médio e superior então, o período de inscrições vai do dia 1º de julho a 20 do mesmo mês e custa R$70,00 para o nível C, R$90,00 para o nível D e R$110,00 para o nível E e a candidatura pode ser realizada no próprio site veja aí, Universidade Federal do Mato Grosso o F.M.T. eu achei muito interessante é, porque são muitas vagas achei muito interessante porque tem tem vagas aqui para níveis que as pessoas às vezes nem percebem que é o nível fundamental tem para engenheiro, né tem para músico, médico, psiquiatra lá em cima, nutricionista químico enfim, técnico de enfermagem assistente de tecnologia de informação é, administrador enfim, tem para vários campos lá talvez você tenha interesse legal? dê uma olhada no dê uma olhada lá ah, os salários, né as pessoas me perguntam que vão de quase R$2.000 até quase R$4.200 aqui as inscrições dia 1º de julho a 20 de julho então a prova objetiva está aqui marcada para o dia 22 de agosto não esqueça são 107 vagas legal? olha aí, olha as coisas acontecendo então fique de olho e não deixe de estudar antecipe antecipe seus estudos nunca deixe para o final legal? muito obrigado por me acompanhar até mais tchau, tchau